Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nesse dia 15 de agosto de 2021, nesse domingo, aonde nós estamos aqui celebrando a Assunção de Nossa Senhora. Isso mesmo é a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Calhou, como diz no português de Portugal, calhou nesse domingo, dia 15 de agosto, que é o dia da Assunção de Nossa Senhora. A história da Assunção de Nossa Senhora, ela tem tudo a ver com o Papa Pio XII. O Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, ele colocou na igreja, incorporou na igreja esse dogma, aonde que Maria, ela de corpo e alma, foi assunta ao céu. A palavra assunta, ela é diferente de ascensão. Ascensão, o Senhor subiu por mérito próprio. Assunção, Maria subiu ao céu pelo mérito de Jesus. É um pouquinho diferente para você entender. E aqui na história, eu estava dando uma olhada aqui, até em alemão, é bem interessante a história, porque já no concílio de Éfeso, em 431, já tinha sido incorporado na igreja oriental, Ostkirche, ela já foi incorporada. e o imperador Maurício, de 582 a 602, já tinha aqui, já colocado no dia 15 de agosto, essa festa. Já era conhecida essa festa da igreja, já no século VII, já estava sendo celebrada. E aí o Papa Pio XII colocou, instituiu na igreja toda, essa assunção de Maria no dia 15 de agosto. E aqui, é claro, muita gente questiona, muita gente fala, não sei o quê, Maria subiu ou não subiu, de corpo e alma. Olha, é a nossa fé, e eu acredito piamente, que Nossa Senhora foi elevada ao céu de corpo e alma. Não tenho dificuldade nenhuma de acreditar naquilo que a igreja instituiu. A igreja é muito maior do que eu, quem sou eu, né? A pessoa questiona demais, lógico, pode questionar, pode falar um tanto de coisa, mas nós acreditamos piamente nisso. O Evangelho da Assunção de Nossa Senhora é Lucas, no capítulo 1, versículo 39 a 56, que é o Magnífica. Que depois que Maria sobe as regiões montanhosas, e João fica repleto do Espírito Santo, Maria ali canta o Magnífica, o cântico que nós rezamos todas as vésperas na igreja. E é interessante nós notarmos o seguinte, uma coisa que sempre me chamou a atenção, é que depois que o anjo Gabriel anunciou a Maria, que ela ia ser a mãe do Salvador, tem aqui no versículo 39, naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. apressadamente, com pressa. E aí então, eu acho super interessante, que quando você pega a catena áurea, você pega aqui em Lucas, e São Tomás de Aquino cita Orígenes, o grande padre da igreja, Orígenes fala o seguinte, Eu acredito muito que Orígenes comentando essa pressa de Jesus, na realidade, não era Maria que estava com pressa, é porque Jesus já estava começando o seu apostolado e Jesus estava com pressa em Maria para começar o seu apostolado e aí não tem como. Maria foi impulsionada, Maria foi dócil à pressa de Jesus e é por isso que ela foi para a região montanhosa às pressas. Mas quem estava com pressa era Jesus, diz aqui a origine. Pressa para santificar João. Maria, dócil às pressas do Senhor, ela foi dócil, ouviu o Senhor e ela em tudo foi a serva, et chantila, eis a serva do Senhor. Em tudo ela foi a serva e em tudo ela sendo a serva, ela se santificou e santificando-se, ela foi assunta ao céu. Do mesmo jeito, na nossa vida, o Senhor tem pressa para nos movimentar, Ele tem pressa para nos mover e quando a gente não é dócil, Ele não pode fazer nada. Por isso que Maria é o exemplo de cada um de nós, de uma pessoa que foi dócil às pressas do Senhor, dócil a se santificar, dócil também a se elevar ou se elevar aos céus, assunto aos céus. Assim também nós deveríamos ser dóceis à pressa do Senhor em nós, de nós primeiramente nos santificarmos e agora nos santificarmos os outros. Santa Teresinha dizia que Um dos poemas dela maravilhosos de santidade, E aí então, o outro lado da moeda aqui é o seguinte, quando você é dócil à pressa do Senhor, você também é dócil a se santificar, dócil com pressa, pressa na docilidade, na docilidade, na pressa para você se santificar. Não vai ser assunto, já que Maria é a figura protológica da igreja, não vai ser assunto você que é a igreja se você não tiver pressa para você se santificar. E aí então, a pressa toda no nosso tempo é a pressa do Espírito Santo. Santo Ambrósio vai dizer assim, A graça do Espírito Santo não conhece de longas, aprendei, ó virgens, a não vos deterdes nas praças, no mundo, e não vos misturades com o povo em conversas fiadas. Não dê atenção às conversas fiadas do mundo. O Espírito Santo não conhece de longas, não conhece papo fiado, não conhece coisas de papo fiado, o Espírito Santo tem pressa de ser a santidade na tua vida. Seja dócil ao Espírito Santo, seja dócil à graça que Deus tem para se santificar, porque Ele tem pressa, pressa de você, Ele tem pressa de te possuir, Ele tem pressa de te santificar, Ele tem pressa de fazer a economia da salvação na tua vida o mais rápido possível, Ele tem pressa. então, por favor, também tenha pressa de ser dócil, de se santificar e, consequentemente, de se elevar até o céu. Isso é a assunção, a assunção da pressa, docilidade na pressa, pressa na docilidade. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, o coração que tem pressa, o coração que deixou-se apressar pela pressa do Senhor, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Amém.